Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês pessoal as últimas informações diretamente de Brasília, vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube, se não é inscrito no canal se inscreva, deixe seu like, seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas e comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência, agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, disse que a tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul é consequência da grande quantidade de dióxido de carbono que está sendo lançado na atmosfera. De acordo com a ministra, o CO2 tem afetado a temperatura da terra. A fala foi feita durante entrevista para a rádio CBN, quando Marina foi questionada sobre sua missão depois da tragédia. Antes desse novo posicionamento, Marina Silva, durante a gente entrevista para a CBN em 3 de maio, havia responsabilizado em grande parte o governo de Jair Bolsonaro pelos impactos da tragédia climática no sul do país. Na ocasião, a ministra disse, abre aspas, que o Brasil sofreu um apagão de políticas climáticas durante os quatro anos do governo passado, fecha aspas. Paulo, quero ouvi-lo aí, dá para a gente somar essas duas declarações da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, primeira na semana passada aí, atribuindo a tragédia, a gestão aí anterior do então presidente Jair Bolsonaro e agora a consequência aí da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Paula, a Marina, ela vive de dar algum posicionamento sobre questões climáticas, não importa qual o posicionamento, se tem base científica, se não tem, se é real, se não é real, ela tem que aparecer, esse é o negócio dela, ela é o personagem, ela é a Greta da Floresta, é a Greta do Sul, do Sul Global, como diria Dilma, né? Então, essas figuras, elas precisam dar o pitaco delas, por isso que não há nenhuma fundamentação ou não há sintonia com o que eles dizem, não importa, porque eles são tratados como entidades, inclusive como oráculos do assunto, então, uma hora ela critica o Bolsonaro, por quê? Porque naquele dia, provavelmente, ela recebeu a visita de alguma entidade espiritual que era assim, era contra o Bolsonaro, então, temos que bater no ex-presidente, não sei o que ele fez, se ele movimentou lá o Cacique Cobra Cural, Fundação Cacique Cobra Cural, para fazer chover no Rio Grande do Sul, não consigo apontar o que o Bolsonaro fez, ou qual legislação ambiental foi modificada do governo Bolsonaro, a ponto de causar uma tragédia que não causou, e também não há tempo nem de investigar as reais causas do que aconteceram, então, não importa, aí a Marina vai lá e se posiciona, aí passa uma semana, alguém coloca um microfone para ela falar, e ela fala outra besteira qualquer, porque é isso, é o negócio dela, agora foi a questão de CO2, em que também não há consenso científico sobre isso, sobre o homem como o causador do desequilíbrio, na mídia sim, na mídia só dão vozes, só dão vozes a essa corrente que defende isso, mas existe uma parte significativa da comunidade científica que fala, não, isso não está comprovado que é o efeito do homem como o eixo, né, desse, de desequilíbrio, de mudanças climáticas e tal, são ciclos que o planeta passa, enfim, mas ninguém quer saber disso, né, porque para impor uma outra agenda de controle e tal, culpa-se o homem, então vamos botar uma coleira no homem e assim a gente controla, é usado oportunamente. Mas a Marina, eu não consigo levá-la a sério, jamais vou levá-la a sério, ninguém intelectualmente honesto leva a Marina a sério e ela é isso, um avatar com um selo para dizer para a turminha global, olha, estamos preocupados com o meio ambiente, eu tenho aqui a Marina, e deixa ela falar e ela não tem função prática nenhuma, apenas a função de desinformação. Pioto, lembrávamos aqui no estúdio que em 1941 o Rio Grande do Sul sofreu a pior enchente, né, até agora, enfim, e em 1941 não tinha nem governo Bolsonaro, será que o CO2 foi responsável por aquela enchente que afetou aí a vida de um milhão e meio de pessoas, o Rio Guaíba também subiu ao nível 4 metros e 76 naquela época, 1941, não tinha nem Bolsonaro e dióxido de carbono? Então, a questão é, precisa se tomar muito cuidado para fazer essas afirmações, ela em tese não é qualquer pessoa, é uma ministra do meio ambiente e das mudanças climáticas, quer dizer, esse é o nome do ministério dela inteiro, mudou o nome, ficou maior, né, precisa tomar cuidado, esses ambientalistas, tem uns radicais que diziam anos atrás que era para extinguir completamente todo o combustível fóssil, como é que eu ia levar, por exemplo, de caminhão todos esses donativos, as coisas não são assim, você pode mitigar danos de outra maneira, mantendo as fontes de energia que hoje sim são as que movimentam o mundo, você tem, por exemplo, ah, fala-se energia solar, energia eólica, claro que são, agregam, óbvio, é uma forma de energia limpa, mas elas são, elas têm um problema de interrupção durante a noite e às vezes porque os ventos também oscilam, aí você precisa de uma outra fonte que sustente o país naquele momento, a necessidade das pessoas por energia, aí a Marina a primeira culpa ao Bolsonaro, agora vem, nós tivemos uma outra tragédia no Rio Grande do Sul nos anos 80, começo dos anos 80, se não me engano, acho que em 82, o ano foi precisamente, foi exatamente no verão, entre o final de 81 e 82, alguma coisa assim, ou seja, as coisas não são desse jeito, e aí daqui a pouco você coloca a culpa toda no dióxido de carbono, nas emissões dos gases que provocam o efeito estufa, ou não sei o que de mudanças climáticas, mas o que é mudança climática e o que é o planeta vivo? O planeta fazia certas coisas antes, só que óbvio, você não tinha o tamanho da cobertura de hoje, muito menos gente vivia no planeta, muito menos gente, por essa razão, mera questão proporcional, era afetada. Hoje você tem, claro, qualquer um enchente como essa, a tragédia é sempre maior, é proporcionalmente maior, mas é preciso tomar esse tipo de cuidado para não ficar resumindo as coisas como se fosse assim, olha, a explicação é essa. Não, não é uma explicação só. O que obviamente parece, e a ministra Marina Silva foi ministra do meio ambiente lá no primeiro governo Lula em 2003, qual foi, por exemplo, a agenda da ministra Marina Silva em relação a saneamento básico lá em 2003? O Ministério do Meio Ambiente se restringia a questões amazônicas, como se saneamento básico não fosse meio ambiente. Qual era a agenda da ministra Marina Silva em relação a se preparar as cidades? Por quê? A Eco 92, quando o mundo começou a discutir a questão do clima, foi em 1992. A ministra Marina Silva foi ser ministra do meio ambiente em 2003, no primeiro ano do governo Lula. Qual foi a agenda aqui? Por exemplo, o que que se trouxemos de lá? Aí veio a notícia que no governo Dilma Rousseff, pessoas foram demitidas porque elaboraram um plano que era, obviamente, de mitigação, de preparação do terreno para uma situação como essa. Então, as pessoas precisariam fazer meia culpa. Primeiro, assumem o que deixaram de fazer e se concentrem no que fazer, mas para de ficar encontrando culpado. E sim, se há problemas do clima, tudo bem, vamos estudá-los de forma acadêmica e séria. Mas para de querer dividir o mundo de novo. Ah, o sujeito que quer combustível fóssil, o que não quer. Todo mundo vive de combustível fóssil hoje. O que você pode fazer é mitigar o efeito desse combustível. E a ciência sabe. A ciência de verdade, aquela que aceita tese, antitese, aquela que aceita contraditório. Não é as que tentam engolir como visão única, porque ciência de visão única não existe, né? É, né? Bom, Paula, vamos lá. É, bom, Marina Silva, né? Essa gente que gritou tanto, durante tanto tempo, ciência, ciência, ciência. Essa gente que fala, né? Que homens e mulheres não têm diferença alguma para praticar esporte. Essa gente que grita ciência, ciência, ciência. E na hora de discutir sobre o meio ambiente, eles só gritam aquecimento global, mudanças climáticas e não trazem absolutamente nada, nada de ciência. É o que os americanos, né? Costumam falar aqui, talk is cheap. Falar é fácil. Não tem estudo, não tem estatística, não tem informação embasadas em lastro científico. É simplesmente, deixa eu aproveitar aqui o ambiente e subir no palco, no palanque político mais uma vez. Porque esse governo, ele subiu no palanque político em 2022 e nunca mais desceu. Acabou a eleição, o Lula subiu a rampa e eles não desceram do palanque político. Nenhum ministro desceu porque o presidente nunca desceu do palanque político. E é isso que a gente vê. Apenas essas falácias todas embasadas em absolutamente nada, nenhum lastro científico, para atacar outro governo. Curioso que a Marina, evangélica, não agradeceu a Madonna naquele show pornográfico, né? O show que promoveu o absoluto desrespeito a símbolos cristãos. A Marina foi ali homenageada. Deveria ser uma vergonha, mas ela ainda agradeceu. Agora, eu queria deixar uma dica aqui para nossa audiência, já que é um nome que agora nós conhecemos muito, que é do jornalista americano Michael Schellenberger, o livro dele. O livro dele tem em português chamado Apocalipse Nunca. É um livro que saiu pela LVM no Brasil. E agora o Michael, ele é um nome conhecido por causa dos Twitter files e tudo, toda a luta dele pela liberdade de expressão no Brasil e no mundo. Mas esse livro dele derruba absolutamente, Paula, todas as falácias dos ecoterroristas. Todas. Todas. Ele tem dados, ele tem mais de 100 páginas que ele só coloca dados. Ciência na veia do que está acontecendo e não apenas derruba as falácias e narrativas dos ecoterroristas, dos ecochatos, mas propõe soluções, principalmente no que atinge a energia nuclear, responsável, segura. Então, fica aí essa dica que está tudo lá. Essa coisa de ameaça, porque aqui existe a ameaça à vida humana, como um sistema usando agora essa pauta climática, porque não tem mais a pandemia. Então, eles precisam agora instalar o pânico em outra pauta. E a pauta para o pânico agora é a pauta climática. E é inacreditável que a Marina e outros no mundo vão usar... Na verdade, não é nem inacreditável, né, Paula? Mas é o caminho que eles seguem. Mas eles vão usar a tragédia histórica no Rio Grande do Sul para empurrar essas pautas que não são embasadas em absolutamente ciência alguma. Querem fatos? Leem o livro do Michael Schellenberg. Silvio, para fechar o assunto... Bom, olha, acho que tudo já foi dito aqui pelos nossos colegas de bancada, mas a Marina Silva, ela tem algo de imaculado. Então, ela tem uma licença para falar qualquer tipo de bobagem. Vamos relembrar que janeiro do ano passado, fora do Davos, ela falou que 120 milhões de pessoas passavam fome no Brasil. E não há nenhum dado, nenhuma pesquisa, absolutamente nada que comprove essa barbaridade que ela falou. Mas ela fala, isso passa por todos, porque não há filtro para o que ela fala, e isso reverbera, porque é a Marina Silva. Ela é uma grife, como o Paulo acabou de dizer. Ela tem algo de imaculado, ungido, castiço, sabe-se lá por quê. E ela é ministra do meio ambiente porque ela é uma grife, é algo para fora das nossas fronteiras. Ou talvez porque o Leonardo DiCaprio não queria trocar a Hollywood pela esplanada dos ministérios. Bom, agora a gente faz mais uma rápida pausa. Ana, diga. Rapidinho, só uma informação aqui, bem rápida, que eu esqueci de colocar no meu comentário. A COP 2025, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, será em Belém em 2025, e a estimativa de gasto é de R$ 1 bilhão, talvez um pouco mais para a organização da próxima COP30 em Belém. Será que nós agora vamos dar ao luxo de gastar mais de R$ 1 bilhão na COP 2025 em Belém, sendo que o Rio Grande do Sul precisa de cada centavo do pagador de impostos? Pois é, R$ 1 bilhão e R$ 300 mil vai ser destinado para a COP30. É isso, é 1.3. Sabe qual é uma das obras, e elas precisam acontecer logo para que Belém consiga sediar esse evento? Tem que fazer uma dragagem do Rio, porque não tem rede hoteleira suficiente ali em Belém, e aí navios de turismo vão compensar essa falta para atender, obviamente, o número grande de pessoas que vão participar dessa conferência. A Ana fez menção desse gasto, e esse gasto, parte desse gasto é dessa dragagem ali, ou seja, para aprofundar o leito do rio e os navios conseguirem ficarem atracados ali. Um estado que vai precisar de muita obra de dragagem do leito de vários rios, porque é só ver o que desceu de terra com essa chuva gigantesca no Rio Grande do Sul, são os arroios, os riachos, os rios, inclusive o rio que vai até Porto Alegre, a Lagoa dos Patos, por exemplo, depois de tudo que aconteceu, é o Rio Grande do Sul. Esse dinheiro de dragagem hoje poderia ser usado neste momento no Rio Grande do Sul, que precisa reconstruir tudo o que aconteceu. Porque a dragagem, no caso do Rio Grande do Sul, não é para receber um navio que vai, obviamente, compensar a ausência ou o déficit hoteleiro de Belém. É só para que a água que descer da próxima chuva, porque vai chover, no mínimo no próximo verão, e bastante, porque somos um país que chove muito no verão, para essa água poder encontrar espaço e não invadir as casas das pessoas. Qual é a parte do governo que não entendeu isso? Porque esta conferência do clima poderia ser substituída, poderia ser adiada, poderia não ser no Brasil neste momento, ou em qualquer outra cidade brasileira. E depois resolve-se o problema com Belém, levando outro grande evento para lá. Acho que até o morador de Belém concorda com isso. O que o problema não é concordar, o problema é o governo enxergar o óbvio. Agora sim, a gente faz mais uma rápida pausa e volta já já. Não saia daí. O assunto agora é alopécia. Se você sofre com queda de cabelo, sabe muito bem do que estamos falando. Isso mexe com a nossa autoestima, pois o incômodo impacta diretamente no nosso visual. Só quem passa por isso sabe como é horrível a sensação de ver os cabelos no ralo do banheiro. Um problema mais... O pessoal mais concretizou ainda mais que eles só pensam neles, eles não estão nem aí para a população nenhuma. O povo de esquerda, as pessoas que votaram no Lula, que votaram nesse pessoal aí, que apoiam, eles vão defender até o fim. Só que eles sabem que o Lula não está fazendo nada de bom para o país. Eles sabem que ele está prejudicando e muito o Rio Grande do Sul por não ser um presidente que toma atitude. Mas mesmo assim eles querem continuar defendendo o atual governo. Querem continuar defendendo o Lula. Lula não é mais surpresa para ninguém que eles só pensam neles próprios. O exemplo do Rio Grande do Sul, o exemplo de Israel, o exemplo das guerras e eles fazendo piadas. O exemplo deles gastarem muito dinheiro para reformar móveis lá no Planalto, querer um avião novo, enquanto tem população aí que não tem nem saneamento básico. mercadorias cada vez mais caras. Só que assim eu não entendo o que que ainda consegue defender. O que que os eleitores que votaram nele conseguem defendê-lo. Ali a imprensa, a CNN, a Globo ali, a gente pode entender. Por que? Lei Rouanet está aí. Milhões e milhões de dinheiro, Pix no bolso, então eles podem defender. Mas e agora e o eleitor? Você vai ver eleitor aí que pode estar até desempregado e defendendo o Lula como não sei o que. Então isso chega a ser, chega a dar nojo de se ver esse tipo de coisa. E o que o Cleitinho trouxe ali não é mais surpresa. Eles querem aumentar cada vez mais o salário deles. Salário da população, aumenta 100 reais aí, tá ótimo. Só que o salário não vai aumentar sozinho não, aumenta todos os produtos também. Tô nem aí. É assim que funciona. É assim que funciona o atual governo. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço, valeu.